Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 com a presença do novo Godzilla, ou melhor, o Godzilla mais acurado, mais correto, diferente, pra quem não sabe, na verdade eu fiz um vídeo anterior, onde eu mostrava um Godzilla balão e o outro Godzilla aquático, que eu achava mais legal né, o aquático. Pra você que não viu, vai aparecer aí em cima no izinho, ou vai estar na descrição, é só você assistir lá, depois voltar pra esse, não tem problema, mas enfim, lá tem o Godzilla que ele não tá muito bem, embora ele seja bem legalzinho a movimentação ali e tal né, que a gente viu na água, agora ele tá bem mais acurado e nós temos também uma novidade, claro, o Deinosukus, que está aqui do lado, eu fiz vários deles, Então a gente vai ter uma luta épica entre Godzilla, que tá modificado com o Mosasauro né, pra quem não sabe, isso aqui é o mod, se você ainda não percebeu, contra o Deino, que ele tem o Tilo como modificação. Bom, vamos soltar aqui então o Deino, vamos lá, liberando aqui a nossa criatura aquática, e ó que maneiro ele saindo ó, os dois ainda, vai tá cheio de Deino aqui, já mandou ali o seu gritinho, E vocês deixem aí nos comentários quem é fã aí do Godzilla, quem é fã do Deino, olha ele nadando aqui ó, caraca, muito bonitinho né, e se vocês gostaram também aqui do mod, se ele ficou muito bem feito, o que vocês acharam de legal, o que mais gostaram de animação, comente aí, e também quem é que vence, Godzilla ou Deino? Não sei Aí, soltamos eles aqui, eu acho até que ele vai pegar o tubarão aqui ó, pelo menos tá indo em direção ó, ou não, voltou, beleza, vamos liberar a galera aqui, vamos lá, soltar todos eles aqui, e já vamos soltar também o nosso Godzilla, bem melhor agora, mais acurado, ó, caraca, sinistrão galera, Ai, já ali balançando a cauda, vocês podem lembrar que no mod anterior, no vídeo anterior, ele tava meio bugadão né, ele saia já, é vocês lembram né galera, então, aquele já saiu bem melhor pelo que eu vi E olha que bonitão galera, tá nadando aqui, bem de boa, a gente vai ter que soltar os outros também, vamos lá, soltando aqui todos eles, olha que legal como é que tá o Godzilla aqui ó, ih, tá indo pra cima, não, não foi, desistiu, caraca, jurei que ele ia atacar agora, Cheio de Godzilla aqui, e cheio de Deina, pode ter batalha a qualquer momento, é bom que a gente fica aqui olhando do alto, ó, 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 atacou, mordeu ali, caraca, deu uma mordida, tomou ali uma outra, e se separaram, quanto ficou? 82, e aqui? 13, caraca galera, eita nossa Ó, se atacaram, nossa, mordeu ali, eita, nossa galera, vocês viram agora, quanto que tá? 85, e aqui? 6, o Deino não durou nada, deixou completamente machucado ele aqui ó, nossa galera, tá meio sinistra a coisa, até achei que ia ser meio parelho, mas não, os Deino tão tudo colhendo pra cá Vocês podem ver que eles também modificam, diferente do Mosasauro ali ó, que aparece Mosasauro escrito, no Dutilo aparece Deino, é interessante né, eles modificaram até o nomezinho ali, curti, e vai atacar, atacou, pegou ali ó, mordeu, nossa eliminou, Godzilla aqui numa facilidade extrema, pra eliminar os Deino Olha que maneiro, caraca, é um magma aqui, nossa, muito épico, tá passando aqui pro lado, caraca, teve mó briga aqui, eu acho que aquele ali tomou mordida 67, e aqui 42, vamos ver, aqui teve também, 52, e 100, não, aqui não teve Caraca, esse Godzilla aqui tá sinistro Tá tudo juntinho aqui Vamos ver, será que vão atacar? Esse Godzilla magma aqui Tá rondeando, verificando quem é que ele vai atacar Tão tudo cruzando um perto do outro Olha, olha isso galera Tudo juntinho aqui véi Eu tô esperando pra ver se alguém vai saltar e pegar Até agora nada Ó, mordeu Tá mordendo ali Enlouqueceu véi Eita, nossa, até a câmera bugou Parecia que eles estavam mordendo aqui o concreto Ó o Deino nadando ali de uns 50 gotezinhos lá atrás dele Nadou pro fundo agora, boa, boa Beleza, todos eles juntinho aqui Ok Será que vai atacar? Não, não atacou, passou por baixo Aí ó Olha só Caraca galera, esse aqui é sinistro, sério Esse aqui eu curti Qual é a skin que vocês mais gostaram? Comente aí também galera Eu gostei dessa aqui do Godzilla Os do Deino, pelo que eu vi, não tem muita variação Eles só mudam a coloração em cima Olha ali ó, ó a batalha do lado Caraca, a batalha ocorrendo ali do lado E o Godzilla aqui não tá nem aí ó Andando de boa Tá machucado Tá com 76 Mas tá tranquilo Ali, mandou um gritinho, um grunhido Passou pra cá Ih opas Acho que ele tá se afastando ali ó E acabamos de Presenciar aqui o Godzilla Magma atacando Caraca, agora que a gente não tava olhando pra ele Ele ataca né Aqui é muito rápido também Tem que ficar muito atento E olha só, esse aqui não resistiu Eita Nossa, então tá aparelho realmente Caraca Tem pouco até Tem um, dois, três Cadê? Tem mais? Ah, quatro aqui ó Vamos ver Vai atacar O problema é que os Godzilla são meio grandão Aí fica difícil de focar direitinho na batalha Mas eu tô fazendo o possível aqui pessoal Me desculpe É difícil até porque é rápido também É verdade Olha, eles aqui tão brigando Ah não, caraca Eu achei que era Godzilla versus Godzilla Até me assustei aqui Mas não Eliminou Mais um dei no caído Ó, aqui briga de novo Se afastou ali Eu acho que vai ter uma paz agora Não vou mais se agredir Ou será que eu estou errado? Vamos presenciar aqui uma luta? Nossa Caraca Chegou ali O Deino Deu uma mordida No Godzilla É, eu estou errado mesmo Não vai ter paz Aqui é guerra Eu quero guerra E esse Deino aqui tá com sangue nos olhos Tá perseguindo aqui o Godzilla E eu acho que vai pegar ele Ó, tá chegando perto O Godzilla tá fugindo O cara tá bem coladinho aqui, ó Vai chegar por trás Vai morder o rabo ali do Godzilla E vai eliminar ele Ou será que vai vir outros? Estão cercando aqui, ó Pelo que parece Tá, foi pra lá Ele tá tentando fugir Os outros Godzilla Estão lá afastados É, conseguiu fugir ali, ó 36, 37 Tá recuperando Ó, tá cruzando perto ali Já deu o grito Nossa Do nada Vem um Deino Nadando E dá uma mordida nele Eliminou Caraca Uma mordida Ô louco, véi Já se foram dois aqui E eu acho que vai vir um terceiro, ó Vamos ver Ele tá nadando aqui no meio Será que ele vai atacar? Tá com 48 Ele não tá recuperando Não, tá recuperando sim 49 agora Deu o seu giro Nadando aqui embaixo Pegou Nossa, eu achei que ele ia ir pra cima Ele deu uma tremidinha ali Que eu achei que ia atacar 52 agora Tá, tá tranquilo Ó, 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 ó Tomou Caraca, ele tentou Ih, já era Eliminado Mais um Godzilla eliminado Só tem dois Godzilla agora Pegou aqui, galera Eita Caraca, presenciamos aqui Até uma luta De Deino vs Deino Ô louco, os caras não querem nem saber, véi Precisam de verem como é que é, né E bom, a gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Nosso objetivo mesmo aqui Era verificar Como é que tá aqui as animações Tava tudo certinho Uma pena que os Godzilla não pescaram, ó Ô, mordeu ali, ó Eles tão pescando aqui os Deino, no caso Mas eles conseguiram arrumar até isso, no caso Então, quando eles saltam aqui, ó Eles mordem e puxam pra baixo Normal, igual a animação do Mosasauro Que é bem interessante Eu até poderia tentar mostrar aqui Mas, infelizmente Tá tendo batalha demais E eles não querem nem saber de comer Só querem saber de lutar Gladiadores, né Aqui na arena Mas, bom, então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri